Bro, deixa eu te falar uma parada, mano, o Elgato, ele é um moleque que, tipo assim, ele é humilde, tipo assim, ele veio de baixo, saca? Então, mano, ele é um cara que dá muito valor pra onde ele tá e tal, assim, tipo, é um cara super humilde, assim, cara, eu gostei bastante de conhecê-lo como pessoa, saca? Cara, cê bota fé. Só começar, Loki. Rapaziada, é o seguinte, mano, boiazão insano aí com a loja, Loki aí, caiu no finalzinho ali, não representou, deu capa nos dois, e ó, bora bater 300k de like agora, manda hashtag 300k, meu parceiro. Quando o contato é 3, papo, todo mundo deixando um like, hein? 1, 2, 3, deixa o like insano aí, família. Muito obrigado pela presença de todos, é nóis. No Bru fala, tô sentindo energia. Tô vendo aqui a galera. Opa. Deixa o likezão. Tô sentindo energia? Cadê, com você? Vem pra cá, calma aí, eu tô... Tava na sua live ali, agora que eu vi. Você tem aquele emoji seu ou não? Esse aqui é mal, esse aqui, esse aqui. Fala aí, esse aqui. Eita! Esse aqui é o brabo. Vai! Oi. Já era, troca. Aí. Aí, galera. Grande abraço pra geral aí, ó. Ué, o gato? É? Não, é fake. É fake? É. Mas... Ah, é fake mesmo. É que ele tava online, né, que eu chamei. Já jogou um pouco o gato também, Alok? Já, já. O gato é engraçado também, né, mano? Ele é muito massa, velho. Pro, deixa eu te falar uma parada, mano. Aham. O gato, ele é um moleque que, tipo assim... Ele é humilde, tipo assim, ele veio de baixo, saca? Então, mano, ele é um cara que dá muito valor pra onde ele tá e tal, assim, tipo, é um cara super humilde, assim, cara. Eu gostei bastante de conhecer ele como pessoa, saca? Cara, cê bota fé. Aqui naquele... Morreu, 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 morreu. Tem cara aqui em cima aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Eita, tá com você, mano. Cuidado. Não, eu tô no túnel, eu tô suave. Fica aí, fica aí, Bebe. Tomei muito, eu tomei muito, eu tomei muito, eu tomei muito, eu tomei muito. Fica aí, tô no túnel, mano. Atrás, já era. Só o coitinho. Tô com a 12 nova aqui, ó. Levantou lá, tá? Sem kit também, vou ativar o Alex pra você. Ativa o Alex. Puxou, puxou. Puxou daí. Ficou famoso. Eita! Vem tranquilo, tropa. Eu, eu, sabe que eu sou? É a isca. O cara tava nervoso aqui, família. O cara nem lutou direito, queria matar nóis, né, mano? Eu sou a isca. Então, o que eu tava falando, velho? O gato é um cara que me impressionou muito, assim, sabe? Tem. Acho que ele é um cara muito gente boa, mano. Vai, da hora. Tem muita... Tá, todos vocês, mano. Vocês são todo mundo muito massa, tá ligado? Tipo assim, eu admiro muito, velho. Porque... Pega a kit aqui, Alex. Todos vocês dão... Pera aí. Kit, ah, tem aí. Dropei aí no chão, MC. Todo mundo tem coisa, deixa eu falar. Todo mundo tem sangue bom, mano. Fiquei felizão. Vou te contar uma parada, velho. Engraçado. Mano, olha só que louco isso, velho. Fala aí, Panay. Aquele negócio lá da... Eu tenho um projeto na África. Você tá ligado? Você tá me ajudando. Sei, sei, sei. E aí, velho. Tipo assim... Quando eu pedi ajuda pra galera, tá ligado? Tipo, pra vários amigos e pra internet mesmo. Sabe quem foi, mano? A galera que mais ajudou? A galera do Free Fire, irmão. É, eu cheguei a perceber. Mano, a galera do Free Fire. Eu fiquei muito, muito... Muito feliz. Vé, foi muito massa ver, tá ligado? Isso, tipo assim. E todo mundo dando muito valor, assim. Tipo, engraçado que... Quem menos tinha... É quem mais ajuda, saca? É, então, por uma época... A gente sabe que... É... O valor das coisas, né, mano? Então, a gente sabe... Sabe, a gente já passou por aquilo, tá ligado? Não exatamente com o que eles passam lá. Sim. Mas, tipo... Mas passou. Lógico, lógico. Passou dificuldade. Então, tipo assim... A galera... Que... Mano, vários amigos meus... B... B... Não tô falando de milionário. Tô falando de bilionário. Uhum. Mano, não fez nada, tá ligado? A galera do Free Fire, todo mundo ajudou em peso, mano. Eu fiquei, tipo, pô... Tem cara aí? Tem. Carro. Eu já estourei o carro, já. Eita. Morri. Ah, meu Deus. Beleza, viu? É... Telador, né? Aham. Matei aqui. Tem cara aí com você ainda ou não? Tem, tem, tem. Mas eu vou deixar os caras de boa. Esses aí, eu não sei se é tirado ou não, Lógico. É, os caras estão de boa aqui, ó. Fazendo amizade. Ah, meu Deus. Vou até tocar pra eles aqui, ó. Bora, rapaziada. Segue nós aí. Segue o bonde. Bora. Você lutou a casa já? Já deu uma batizada nos caras já, Lógico. Não, dei não. É com você. Eita. Tem que ter, eu fui a, o seu testa de ferro, o seu escudo. Ó, tem cara lá na frente, Lógico. Cadê? Sentindo que as aéreas estão velhas aqui, ó, na frente. 30, 15. A gente estava descendo. Pode crer. Estou sem gel. Tem gel aí? Ó, tem cara atirando lá de cima, lá, ó. Tem gel? Estou no gelo. Eu roubou os dois, mano. Não, só vem a Lógico. Estou no gelo. Eu deitei um cara ali na garagem, ali. Estou sem gelo. Está sem gelo? Eita, morreu aí, então. Ó, corre. Eita. O que é que eu 5 divido? Vida, dois. Vem para onde eu vou, mano. Ai, ai. Estou seguro, mano. Ah, não, não. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ah. Finalizou, mano. Estava salvando por nem na casa ainda. Boa, boa, boa. Boa, boa. Ai, galera. Deixa eu perguntar uma frase para vocês aí. É a live do Salve. Quem de vocês aí já foi em algum show meu? Eita. Quem já foi no show meu, comenta aí. Deixa eu ver se alguém daqui já foi para um show meu. Não, mas tem que comentar aonde foi, hein. Porque vai surgir um monte de erro. Tem que confirmar, ó. Fala assim, ó. Foi tal lugar, pá. Foi aqui em tal lugar. Aí vai saber. Ó, já mandaram aqui. Eu já em Petrópolis, RJ. Já fechou lá, já, ó, Laloc? Acho que já. Não estou lembrado, mas acho que já. É, tanto show que o bichão já fica como perdido. Não, eu já fiz, mas é porque eu não lembro onde foi, entendeu? Qual foi o show que eu fiz lá, sacou? Sei, sei. Eu e Morrinhos, Goiás. Felipe e Mota, tamo junto. Morrinhos, Goiás, sim. Felipe e Mota, tamo junto. Show e eu fui, Goiás, o quê? Aí, galera, ó. Tá vindo uma nova bomba aí, hein. Sexta-feira, hein. Sexta-feira, quinta-noite, tá disponível, hein. A Book on the Table. A música que saiu da live do Conobru, hein. Eita. Pô, estou sem jogar, velho. Eu vou voltar a jogar, mas estava meio paradão, se dizer. Eita, creio, sim. Cadê mais telador, mano? Que isso, cara? O cara morreu, pô. Isso está em uma posição muito ruim, mano, hein. Ah, não, cara. Ô, ô, mano, de onde que sai esse moleque, velho? Ainda na hora que eu fui colocar o gelo ainda. Deu ruim, hein, tropinha. Eu subi pra perder render da Guarita, tá ligado? Aí na hora que eu perdi a render que eu... Mas, mano, você estava rodeado, gente. Eu não tinha o que fazer, não. Deu ruim, hein, família. Agora é bom sair dele aí? Bora, bora. Boiazão, daquele jeito. Boiazão, daquele jeito.